Olá pessoal, hoje vou aqui fazer um carpácio de boletos, é a maneira mais natural de os consumir. Os boletos são dos poucos cogumelos que podem ser consumidos cruz. Bem, e ponho aqui uns bons exemplares. Bem, e para fazerem o carpácio é preciso um laminador para cortar finamente os boletos ou então uma faca com que consigam cortar com 2 ou 3 milímetros. Eu prefiro assim mais finas. Este laminador já é antigo, já fez muitas batatas fritas. É só passar com o boleto, laminar finamente. Até devia estar mais fino. Depois de laminar, depois de laminar, é só colocar um pouco de azeite, azeite, azeite. Aqui um pouco por cima dos boletos. Um pouco de sal. Sal. Um pouco de cebolinho. E... Sumo de limão, umas gotas. Umas gotas de sumo de limão. Também podem adicionar um pouco de pimenta e ralar um pouco de queijo por cima. Fica muito bom. Bem, é uma receita simples que se faz rapidamente. E realça o sabor natural do cogumelo. Bem, até a próxima.